Sistema de som é a nossa cultura Valores nascidos nos guetos Nas ruas montagens de som Aumenta o grave A responsa aqui é passar a mensagem Mensagem de paz Amor e liberdade Amenizando o caos Vivido na cidade É o sistema que oprime o dia a dia Sound system é a voz da periferia É o sistema que oprime o dia a dia Sound system é a voz da periferia Aqui é sound system Cultura sem limite Quem gosta tá no time Vem chegar na dança E aperta o split Na rima represento Na humilde Selecta toco beat É cultura que persiste Resiste não agride Não agrada mente a alma Quando sound toca Traz a calma E ameniza a pressão Da opressão Dia após dia E a castiga do nosso mundão É, 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 é Família efeitos da Babilão Aqui terceiro mundo Sistema de som Junto Quando a balade real Conexão Contra alienação Trazendo informação Original Brasil Sistema de som Amazônia SPS É a combinação Da balade terceiro mundo É o campeão Da balade terceiro mundo Is number one Sistema de som É a nossa cultura Valores nascido Nos guetos Nas ruas Montagem de som Aumenta o grave A responsa Aqui é passar A mensagem Mensagem de paz Amor e liberdade Amigos é o meu caos Vivido na cidade É o sistema Que oprime o dia a dia Sound system É a voz da periferia É o sistema Que oprime o dia a dia Sound system É a voz da periferia Então acredite Aqui é sound system Cultura sem limite Quem gosta tá no time Vem chegar na dança E aperta o split Na rima represento Na humilde Selecta toca o beat É a tortura que persiste Resiste Não agride Não agrada Mente a alma Quando sound toca Traz a calma E ameniza a pressão Da opressão Dia a corde A castiga do nosso mundão É é é Aí família efeitos da Babilão Aqui terceiro mundo Sistema de som Junto Quando a balade real Conexão Contra alienação Trazendo informação Original Brasil Sistema de som Amazônia A SP Essa é a combinação Da balade terceiro mundo É o campeão Da balade terceiro mundo This number one Uh huh Good good vibration Terceiro mundo Sistema de som Belendo para Brasil Original sound Junto com a balade This is a This is number one Missão Ave Um Mais Us A ünü A Ex Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal